A Regina, na verdade, foi um pecado que aconteceu com a gente. Hoje, até pra própria TV Gazeta, é difícil eles me verem como que ele era. Eles querem a tia. Fiquei sete meses com a mamba, a gente fazia o Véia News, que era um jornal das duas veinhas. Era um barato. Quando ela foi pra SBT, falaram que eu puxei o tapete dela. Essa peruca foi o primeiro personagem que eu fiz ao Terce Insana. O grande bordão dele era o Graças a Deus. Sou feio, pobre, azarado. Graças a Deus. Quando meu pai morreu, eu comia arroz com polenta. Quando eu terminei a faculdade de psicologia, aos 21 anos, quando eu me formei, minha mãe morreu. E era um sonho dela que eu me formasse. Eu acho que hoje em dia seria muito interessante voltar a atender. Toda casa que eu vou, que eu moro, eu levo essa casa aqui comigo. Porque eu sempre trago eles comigo, não é meus pais. Todo mundo vê, mas poucos sabem a história. Agora, graças a você, muitos vão saber dessa história linda que eu contei. Ele é paulistano, nascido em 12 de julho de 1971. É ator e psicólogo também. Se especializou em psicodrama, que é a terapia do teatro, ou teatro-terapia. E é mais conhecido como o sobrinho da tia. A tia, grande personagem da TV Gazeta, que se celebrizou na TV Gazeta, na verdade, em programas da TV Gazeta. E hoje percorre aí o país com esse personagem. Guilherme, muitíssimo bem-vindo aqui ao Fundo do Baú. Ah, querida. Nossa, é uma honra mesmo estar aqui com você. Eu sou seu fã, acompanho sua carreira há um tempo. Há muito tempo eu não vou falar, mas é brincadeira. Há muito tempo eu te acompanho, Lu. É uma honra, filho. Muito obrigado. Alegria nossa de ter você aqui, Guilherme Uzeda. Não nos conhecemos pessoalmente, apesar de termos alguns, vários amigos em comum. E eu quero, estou curiosa para saber mais aí da sua vida. O personagem tia, você já contou em algumas entrevistas como é que ele surgiu. E eu sei que ele é um personagem muito especial para você, assim como o Zildo, que é um personagem que você criou na Praça Nossa, que foi outro momento muito marcante aí da sua carreira. E que um dos três objetos tem a ver um pouco com ele. Mas essa característica do humor que você traz com esses personagens é o que você gosta de fazer? Ou você acabou virando um pouco refém dessa veia humorística e gostaria de fazer coisas diferentes, mais um drama mesmo no teatro, enfim? Como é que você lida com isso, com essa questão do humor na sua carreira? É por onde você quer ir? Olha, Lu, eu acho assim, eu não virei refém dessa veia. Eu virei um pouco refém dessa veia. Que é a tia, entende? Eu acho que o humor sempre foi muito presente em todos os meus trabalhos. Eu acho que desde uma publicidade, mesmo quando comecei no teatro infantil, todos os personagens que eu fazia, eles sempre tinham essa veia do humor. E eu sempre lidei muito bem com isso. É uma coisa que eu sou, assim, apaixonado pelo humor. E eu faço com o maior carinho e com a maior seriedade, apesar de ser o humor. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado e ter essa... É o que eu tento levar para mim, essa ética do que falar, do que ri. Porque a gente pode rir de muitas coisas, mas acho que o riso, às vezes, ele pode comprometer até mesmo uma vida. A gente fala muito hoje em dia em bullying. O bullying nada mais é do que o riso, se a gente parar para pensar. Não é verdade? Então, é um campo delicado. Mas respondendo mais a fundo a sua pergunta, não, eu não fiquei refém dele. Eu fiquei refém mais da tia, porque como ela estourou, eu fiz ela no Terce Insana, e ela não foi tão sucesso no Terce Insana, diferente do Zildo, como você citou. A tia apareceu ali em 2008, foi uma criação minha ali. Só que ela tomou essa proporção e, como você bem disse, se celebrizou na TV Gazeta. Então, hoje, até para a própria TV Gazeta, é difícil eles me verem como o Guilherme. Eles querem a tia. E acho que está ok, porque o produto para eles é a tia, o que vende a tia. Mas eles não conseguem ver o ator por trás disso, que o ator poderia fazer outras coisas. E aqui não é uma crítica à TV, não é isso. É uma constatação do que eu vejo também, porque é o que deu certo, não vamos mexer, está ali e tal. Se bem que, hoje em dia, eles estão muito mais abertos para propostas minhas, de outros personagens, contanto que a tia esteja ali. Então, dessa forma, eu tenho lidado. Você falou do Terce Insana, que é outro capítulo muito marcante da sua carreira. Para quem não é de São Paulo, para quem não acompanhou o Terce Insana, foi um espetáculo que durou... Nós, inclusive, entrevistamos aqui a Grace Gianoucas, que foi a criadora do Terce Insana. Entrevistamos também o Marcelo Mansfield, que foi seu colega, um dos vários atores que passaram pelo Terce Insana. E aí a gente tem o Marco Luque, a gente tem o Luiz Miranda, o Otávio. Muita gente boa, né? Marcelo Médici. Marcelo Médici, um espetáculo de comédia com vários personagens, vários esquetes. Fez história o Terce Insana, durou muitos anos e rodou o país também, né? Não ficou aqui em São Paulo, tamanho sucesso, extrapolou. E é interessante você estar agora fazendo essa coisa, esse trabalho de teatro, com essa questão de um psicólogo, né? O quanto a psicologia ainda faz parte da sua vida, você que se formou como psicólogo, você ainda pensa em um dia, isso como um plano B ou não? Lu, vou ser muito franco, você sabe que às vezes eu penso... Porque quando eu me formei em psicologia, e assim, só um breve currículo, eu me formei porque assim, meu pai era psiquiatra, minha mãe era psicóloga, eu perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu, eu tinha 10, 11 anos, mas meu pai foi um grande psiquiatra da época dele e tal. E quando eu fiz psicologia, minha mãe sempre falava, não, faz psicologia porque tem a clínica do seu pai, a nossa clínica, mas eu queria fazer mesmo artes cênicas. E quando eu me formei, eu era muito jovem, eu saí ali da faculdade com 20 e poucos anos, 21, acho, entrei com 17. Então eu não tinha também a bagagem que eu tenho hoje em dia. Lógico, eu tinha todo o conhecimento técnico, eu tinha toda a formação como psicólogo, lógico, porque eu fiz a faculdade. Mas eu acho que também, para o bom psicólogo, para o bom terapeuta, falta, acho que para a gente, de um modo geral, na vida, o gostoso é você ter bagagem. Quando você tem estofo, eu acho que a coisa... Não sei se caminha melhor, mas é diferente, vamos dizer assim. Então acho que hoje, se eu voltasse a atender, com os meus 52 anos agora, pai de duas meninas, já passei por dois casamentos, e tantas histórias, ganhos e perdas, eu acho que hoje em dia seria muito interessante voltar a atender. Eu acho que eu teria muito mais estofo hoje em dia do que eu tive na época. Então é algo que você considera? Boa, considero. Certo, está entendido. Talvez voltasse a fazer uma reciclagem, né, Lu? Porque são muitos anos, acho que a coisa mudou. Não é que mudou bastante, mas é legal sempre se reciclar. Acho que eu teria que dar uma reciclada e, de repente, arranjar uma vítima e atender. Outra coisa curiosa que você citou, e já ouvi isso em uma entrevista sua também, essa questão na TV Gazeta, onde você está já há alguns anos, tentar emplacar um outro trabalho, um outro personagem. Eu queria saber um pouco mais como estão essas conversas e também como é que está sendo esse momento, especialmente agora, da saída da Regina Volpato, que foi, inclusive, minha colega também na Bandeirantes, como é que está sendo a adequação a esse novo momento? Inclusive, quando a gente fala em você e Regina Volpato, tem uma história de 2019, mas que sempre volta à tona o desentendimento que vocês tiveram ali, né? Daquelas coisas que marcam e toda vez surge o assunto. Então, como é que está esse momento seu lá agora? Então, em relação ao personagem, a gente está com uma diretora nova no programa, que é a Rosíris Opido, e ela é muito aberta a novas ideias. E a diretora artística, a Marinês Rodrigues, ela também já está mais aberta a esses novos formatos ou personagens que eu estou levando. Então, acho que essa conversa, eu poderia dizer que ela está acontecendo de uma forma muito positiva. Outro dia mesmo, eu fiz uma matéria, eu fiz uma estérnica, como diria a tia, e eu fiz um personagem novo, que é o Vicente Raposo, o repórter curioso. De curiosidades, né? E nesse dia foi o dia do garçom. Então, a curiosidade era passar um dia de garçom. Ele foi ali atender e tal. Então, isso está bem, eu acho que está bem encaminhado nesse momento. Quanto à chegada das novas apresentadoras, perdão, da Pâmela e da Regiane, eu sempre tive uma integração e uma química muito boa com elas. Eu acho que cada apresentador, você sabe disso, Luque, você é uma ótima jornalista, uma ótima apresentadora, você sabe disso. Você tem uma química com um colega diferente do outro, né? Eu jogava diferente com a Kátia, como eu jogo diferente com a Regiane, como eu joguei diferente com a Regina. A Regina, na verdade, foi um pecado que aconteceu com a gente. Na verdade, a gente acabou tendo uma briga, um desentendimento, como você bem falou, por influência de terceiros. E no fim, a gente era muito parecida, eu e ela. A gente tinha um humor muito parecido, a gente conseguia jogar muito bem. Se entender bem ali, né? Entende? Tanto que, no final, a gente estava já muito harmonioso, assim. A equipe estava muito harmoniosa. Eu, ela, o Arthur Pires, agora com a chegada do Tiago Rocha também, né? E na época também o Léo Lobo, Mas o que foi? Foi fofoca? Foi fofoca, Lu. Foi fofoca. Na verdade, foi um desentendimento. Na verdade, foi uma situação que a gente teve numa culinária, em que eu pedi depois para conversar com ela, no camarim dela. A gente foi para o camarim dela, eu, o Hélio, o diretor, na época. A gente se entendeu no camarim dela, ficou tudo, assim, colocamos os pingos nos is de uma forma muito elegante, educada. Eu falei, Regina, eu preciso entender como é o seu humor. Porque é o que eu acabei de falar agora. Com a Cátia, eu jogava de uma forma, com a Regina, eu jogo de outra. Eu preciso entender até onde eu posso ir. Enfim. E aí a gente se entendeu. Só que uma pessoa foi fazer uma maldade. Falou coisas depois para ela que não foram ditas. Mesmo ali no bastidor, não foram ditas. E aí virou aquela fofoca, aí virou uma briga e um desentendimento, porque a pessoa, além de tudo, era muito amiga dela. E outras pessoas começaram a botar a lenha na fogueira. Parece que não queriam nos ver bem, entende? No final, assim, agora, de alguns tempos para cá, porque ela ficou cinco anos lá na Gazeta, e eu estou a oito. Então, eu posso dizer que de uns dois anos para cá, dois, três, a ficha caiu para os dois. E não tinha boi nessa linha, entende? Não sei para quem não era interessante que nós não nos déssemos bem. E aí a gente começou a se dar bem, começou a rolar super bem. Lógico, é o que eu falo. Infelizmente, a gente teve ali uma briga, uma rusga, que não nos tornou melhores amigos para a vida inteira ou amigos de infância. Mas a gente sempre se respeitou, a gente se falava por WhatsApp quando tinha que se falar. Ali, os temas do programa a gente levava numa boa e conversava. E foi ótimo, porque, assim, acima de tudo, eu acho que o respeito imperou ali, sabe? Sim, sim. E a gente conseguiu de uma forma muito legal. Eu falei para ela, até como tia, no último dia dela, eu falei para ela me despedir, eu estava indo embora. De tia, eu falei para ela, ela falou, tia, a gente se divertiu muito, né? Aí eu falei, ai, Serlina, foi um começo bom, um meio conturbado, mas chegamos num final feliz. E foi isso, a nossa trajetória foi essa. Você acha que a Regina vai fazer falta ali no programa? Lu, eu acho que todas fazem falta. Eu acho que você sabe disso, quando a TV, ela é hábito. Quando a Regina entrou, ela era muito criticada, porque foi com a saída da Cátia. Desculpa, só um minutinho, só colocar o cachorro no chão. O Mike está de... Vai lá, vai lá. Olha o tamanhico, ele não consegue, não tem nem perna para ir. Aqui nós somos pet friendly. Ah, eu também, sou super. Daqui a pouco ele vai pedir para voltar, só para... Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que... O que eu falei, a televisão, ela é hábito. Eu acho que a Cátia saiu também, foi um desespero. Meu Deus, a Cátia saiu, como vai ser? 17 anos na Gazeta, quem vai vir? Veio a Regina, tomou pedrada. Eu, quando entrei no lugar da mama, eu tomei pedrada. Também, é verdade. E olha que eu trabalhei sete meses ao lado da mama, sem receber, que era um acordo de cavaleiros. A Gazeta sempre foi muito transparente e muito honesta comigo. Eles disseram, olha, nós não podemos te contratar, mas você pode vir, falar do Instagram, falar do seu canal. E para mim foi perfeito. Fiquei sete meses com a mama, a gente fazia o Veia News, que era um jornal das duas veinhas. Era um barato. Quando ela foi para a SBT, falaram que eu puxei o tapete dela. Eu estando com ela sete meses. Imagina uma pessoa que sai e entra outra. Entende? E no caso agora, eu acho que a Regina teve toda a... Como eu diria? Assim, ela pôde escolher. Ela escolheu pelo lado dela. Ela falou, bom, eu não quero... Foi uma questão de... Ela deixou muito claro isso, a saída dela, de uma questão de diminuição de salário. Isso mesmo. A emissora chegou e falou, colocou uma situação ali de que tinha que diminuir o salário. Isso foi geral? Diminuíram o seu salário também? E de seus colegas também? Sim, foi geral. Foi geral, de todos nós. Mas ela teve a opção de optar por isso ou não. Então, acho que os dois lados foram muito honestos. E digo mais, a Regina foi de um profissionalismo nesse um mês, porque ela cumpriu um mês de aviso prévio. Ela já tinha terminado... Ela falou, não, não vou continuar. Ela seguiu um mês à frente das câmeras e fez o programa de uma forma, assim, ímpar. Eu tiro o meu chapéu para ela. Ela fez um mês. E, assim, não seria diferente vindo dela, que é uma grande profissional, eu sei. Mas é que quando a gente pensa no ser humano, você fala, nossa, será que vai conseguir? Porque, nossa, será que não vai fazer isso? Será que não vai falar aquilo? Não vai falar mal. É ao vivo, né? Entendeu, Lu? Porque a gente tem isso aqui, é o microfone. Você sabe melhor do que eu, ao vivo. Cara, se você quiser, você fala o que você quiser, né? Fala, olha, saco isso aqui, não sei o que, imagina. Então, assim, foi justamente por isso. Ela teve essa escolha, e ela optou em não continuar. E aí, vale aquela máxima, né? Cada um sabe onde o calo aperta. E seguimos assim, disse para ela que penso na felicidade dela, torço pela felicidade dela, tanto profissional, enfim. E vamos seguir todo mundo, as meninas estão lá. As meninas... Perdão. A Pamela e a Regiane, elas estão na Gazeta já há 17, 18 anos. Elas foram do Best Shop, depois a Regiane foi do Revista, e não sei o que, a Pamela cobrindo, e fazendo matéria fora, não sei o que. Cara, elas tiveram uma oportunidade. Que legal que a Gazeta deu essa oportunidade a elas. A prata da casa. Eu acho isso super legal. Então, eu estou junto com elas, eu estou torcendo para que dê certo. Eu já falei, tanto para a direção artística, quanto para a superintendência, que eles podem contar comigo. Que eu estou ali firme e forte. e vamos nessa. Que todo mundo seja feliz. Que gente feliz, Lu, não enche o saco. É verdade, é verdade. Não é? E a gente só é verdadeiramente feliz quando está todo mundo feliz, né? Ao redor também. Esse clima certamente influencia na nossa felicidade. Mas, olha, então, boa sorte para todo mundo, falando de futuro. Mas agora vamos lá remexer o baú. Eu pedi três objetos para você. antes de você mostrar esses objetos do fundo do baú. Estou curiosa para vê-los. Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente, curte o nosso vídeo, compartilhar. Pega aí o link e compartilha. Manda nas suas redes, no seu WhatsApp, nos grupos de amigos. E também para você se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tem muita entrevista bacana aqui do fundo do baú. E mais outros programas, outras curiosidades que você pode curtir aqui no canal. Então, mãos à obra. Curte aí para o algoritmo ajudar esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Então, Guilherme... E olha, me desculpa te interromper. Fala. Mas eu preciso falar isso. Eu achei de uma delicadeza essa ideia, de um lampejo de genialidade. Desculpa. Porque eu achei tão legal quando você me falou, Guilherme, eu vou precisar de três objetos que contem um pouco a sua história. Aliás, eu falei, gente, que coisa linda. Eu fiquei assim, com tesão de fazer a entrevista, entendeu? Eu falei, cara, que dico. Porque foge só do bate-papo, que também é muito gostoso. E olha, já tenho que te dar os parabéns, Luque, está sendo uma delícia esse bate-papo com você. Porque você conduz muito bem e a tua voz é linda. Nossa, é tudo muito gostoso. Obrigada. Eu acho que a ideia do fundo do baú foi o que... Acho que é o que tem pego todo mundo, acredito. E acho que para você que está em casa assistindo, assista a todos. Porque eu acho que cada um deve trazer coisas assim inimagináveis, engraçadas e líricas. Nossa, é uma delícia. Eu pirei aqui, revirando minhas coisas. E é difícil. E objetos de valor sentimental muito grande também, muitas vezes. Exatamente. Porque são coisas que você guarda ali e que a gente deixa guardado e não olha toda hora. Então, quando eu peço para as pessoas, olha, eu preciso de três objetos de recordação, busca aí o que você tem, coisas antigas, coisas que você herdou de algum parente, coisas que marcaram um momento especial da sua vida e tal, na busca, você já está ali fazendo uma viagem, relembrando, mexendo, lendo as cartas, enfim, tudo aquilo que você guarda. Então, realmente, é assim, muita gente, muitos dos entrevistados, eu acho que topam por isso. e é uma maneira, Guilherme, como você disse, o bate-papo é uma coisa que acontece, você já deu várias entrevistas, agora, o que você vai mostrar agora para a gente alguns desses objetos, eu tenho certeza que ninguém nunca viu, ninguém sabe a história deles e por que eles são importantes para você. Então, para a gente começar, eu já vou te pedir, você começa por onde você quiser, o que você tirou do baú para mostrar para a gente. Ou não necessariamente, porque eu sei que tem coisa grande que não cabia no baú também. É verdade. Mas coisa grande que às vezes as pessoas veem, mas elas não sabem a história, elas não sabem de onde veio aquilo. Então, se você me permite, eu vou começar por este aqui, que eu justamente estou fazendo essa entrevista com a Lu atrás desse objeto. Olha, vocês vão olhar e falar, nossa, Gui, mas o que é isso? É uma escultura? O que seria esse objeto atrás aqui da minha cabecinha? Bom, vou falar meio aqui, meio lá. Esse objeto, na verdade, ele era um portão da casa dos meus pais. Ele era um portão de serviço. Ele foi cortado ao meio. Então, se você pegar uma parte e a outra, você encaixa, ele vira um portãozinho. Tinha um portãozão da entrada de carro, que era igual, e você tem esse portãozinho, que, na verdade, você teria que juntar um com o outro, né? Que coisa linda! É. Obrigado. É madeira? É madeira maciça. É uma escultura feita por um arquiteto argentino que veio na época que o meu pai chamou. Acho que era muito amigo do meu pai. A gente deve estar falando aí de 1980. Eu devia ter, eu sou de 71. 1976, ó, como vocês podem ver. Então, você teria essa parte que junta com essa, né? Peraí, eu sou ruim do celular. E ele é muito lindo. E eu, justamente, pensei nesse objeto porque é uma casa onde eu fui muito feliz, onde muita coisa aconteceu, né? Coisas boas e ruins. Até me emocionou falar. Porque é uma casa onde eu fui muito feliz, eu fui uma criança muito feliz, eu tive ali, né, os meus irmãos queridos, minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, mas eu nessa casa, né, e esse portão, foi uma obra deles, né, que ficou ali. Então, toda casa que eu vou, que eu moro, eu levo essa casa aqui comigo. Porque eu sempre trago eles comigo, né, meus pais. Principalmente minha mãe. Minha mãe que foi pra mim, assim, meu pai e minha mãe, né? Porque, como meu pai morreu, eu tinha 10, 11 anos, minha mãe que me criou, né? E foi muito interessante a minha história, porque quando eu terminei a faculdade de psicologia, aos 21 anos, quando eu me formei, minha mãe morreu. E era um sonho dela que eu me formasse. Então, mais do que fazer a faculdade, eu realizei um sonho da minha mãe, né, que era ver um filho formado, um filho com faculdade. Meus irmãos são mais velhos, eu tenho irmão, o Fernando, mais velho, e a Cissa, né, que é a do meio, mas eu tenho uma, uma, enfim, de idade, lá uma diferença, perdão, uma diferença de idade grande entre eles. Você é temporão, você foi temporão. Isso, eu sou a raspa do tacho, como falavam. Então, e eles fizeram outras coisas, minha irmã era atriz, meu irmão era cenógrafo, depois virou locutor, minha irmã também virou locutor, enfim. Mas o sonho da minha mãe era ter um filho formado, e eu como um bom canceriano, família, bonzinho. Falei, ah, quer saber, eu deixo artes cênicas para depois, eu vou fazer aqui psicologia, e eu gostava também. Então, esse portão diz muito da minha vida, acho que não só da minha, como a dos meus irmãos, e a dos meus pais, que já se foram. Então, é muito lindo ter ele aqui. você continuou nessa casa depois da morte do seu pai? Essa casa você morou até quantos anos? Então, Lu, que legal você perguntar isso, meu, porque depois do meu pai falecer, a gente continuou nessa casa, e minha mãe, cara, ela batalhou demais para pagar essa casa. Demais, demais, demais. A família do meu pai falava assim para ela, você é louca, você não vai conseguir pagar, ela falava, vou. Ela foi no meu colégio, ela pediu bolsa de estudo para eu conseguir estudar, e ela pagar a casa. Ela conseguiu pagar a casa, a gente não viajava, eu não viajava, eu fui uma criança assim, que eu não viajei, porque a gente não tinha dinheiro para viajar, mas a gente tinha casa. Quando meu pai morreu, eu comia arroz com polenta, eu brinco na TV, que às vezes quando tem polenta, eu não quero comer, eu falo, ah, eu tenho uma memória afetiva com polenta, que não é legal. Eu lembro, eu e meu irmão, assim, meu irmão cozinhando para mim, falando, brincando, hoje temos o quê? Bife de polenta, porque a gente não tinha dinheiro, cara, não tinha dinheiro, entende? E a minha mãe, meu, firmona, mulher, que, putz, vocês são demais, matou no peito, falou, vou pagar esta casa. E foi, e foi, e trabalhava noite e dia, noite e dia, levou o consultório dela para casa, porque ela não tinha dinheiro para pagar a... Outro lugar, é. Outro lugar, que no começo, aqui da nossa entrevista, até te disse, ah, morava no Alto de Pinheiro, sim, era uma casa no Alto de Pinheiro, tinha meu pai, tinha minha mãe, mas depois meu pai morreu, a coisa, degringolou muito, e a gente continuou morando ali, mas ainda engraçado, porque a gente era meio assim, perdido no ninho, assim, no sentido de, as pessoas eram muito abastadas, e a gente não, porque a vida, né, financeira, ficou bem ruim, né, mas a gente ali, com muita alegria, e fomos, a família, junto, e no dia que minha mãe, que eu me formei em psicologia, e ela acabou de pagar a casa, vão dois momentos, ela morreu, então ela deixou a casa paga para nós, para que a gente pudesse fazer a partilha, e aí tocar a vida, e isso é muito lindo, sou muito grato a ela. É, quando você se emociona, é por que que você acha? É como a gente era feliz e não sabia, é por esse orgulho e gratidão, a sua mãe, é tudo isso misturado, é a família junto? Eu acho que é a gratidão à minha mãe, sabe, assim, de ver o quanto ela, o quanto ela lutou para, em sentido do objeto, que a gente estava falando do portão, o quanto ela lutou para ter essa casa, e deixar para a gente, o quanto ela quis essa casa, o quanto ela mexeu, a casa era linda, do jeito dela, ela plantava uma azaleia, ela colocava uma samambaia, enfim, a casa era linda, 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 toda florida, era uma coisa assim, e ela passava o final de semana cuidando, aí se olhava a minha mãe, ela estava assim, uma cor linda, falava, nossa, Vera, você tomou, foi para a praia, ela, não, imagina, estava estendendo roupa, estava colocando um vaso, pondo água no jardim, isso, e aí ela se bronzeava, pondo as plantas, olha, que legal, que demais, sou muito grato, e ele está aqui, todo mundo vê, mas poucos sabem a história, agora, graças a você, muitos vão saber dessa história linda que eu contei. Adorei, adorei essa história, adorei esse objeto, que coisa incrível, né, gente, você vê? Ai, maravilhoso, é isso, é isso que é maravilhoso do fundo do baú, até eu me emocionei, porque que bacana você guardar uma coisa como essa, que valor tem uma coisa como essa, até eu me emociono, muito, muito legal. Obrigado, querido. Vamos seguir adiante? Vamos. Aí eu separei algo também da minha infância, que eu amava, e que também me traz para um lugar, onde eu era muito feliz, e eu acho demais, porque aí isso mostra muito também como eu sou, que eu brinquei agora há pouco, que é a coisa do canceriano, que o canceriano é difícil desapegar das coisas em casa, eu vejo até boneca das minhas filhas, às vezes que elas falam, ai pai, nem quero mais, que uma está com 23, você quer guardar. Não, está guardado, entendeu? Mas aí eu tenho guardado esses cards, que quem é dessa época se lembra de futebol, que vinha no pingue-pongue, deixa eu mostrar aqui, aqui temos o Rui Rei do Corinthians, para quem não se lembra, para quem lembra era assim, esse aqui é o Guarani, e aqui vinha na frente os jogadores, esse aqui, por exemplo, o Basílio, que infelizmente também há pouco nos deixou, e tantos outros, eu lembro disso. Lembra, Lu, do Internacional, tinha vários times aqui, quer ver? Ponte Preta, lembro do Jair da Ponte Preta, era muito legal. Que demais, gente. Você gostava de futebol mesmo, ou gostava era de colecionar o negócio? Não, eu amava futebol, eu gosto muito de futebol até hoje, mas assim, de uma forma branda, não sou aquele, ai, louco, eu sou corintiano, minha filha menor é corintiana roxa, daquelas que grita na janela, ela é mais corintiana que eu. Mas assim, sempre gostei, joguei bola, nunca profissional, mas sempre adorei jogar bola, e essa coisa do chiclete, o pingue-pongue aqui, e aí tinha aqui toda a história, Romário, quem é Romário? Será que é o Romário? Romário? Ah, não, é o Marinho, Marinho. Ah, famoso também, é? Também, jogou no Palmeiras, e aí colecionar isso, era muito gostoso, agora o mais incrível, é aos 52 anos, ainda ter isso, intacto, assim, porque eu não sou um colecionador, quem é colecionador, deve ter isso aqui até, embalsamado, sei lá, mas eu abro essas coisas, e esses cards, quando eu pensei no seu programa, aqui na nossa entrevista, eu falei, poxa, foi um momento muito feliz também da minha vida, sabe, eu jogava bola no final de semana, ia na rua, isso é o que me lembra a infância que eu tive, muito diferente da infância de hoje em dia, que é computador, é, nossa, a gente ia para a rua, e botava a folhinha na enxurrada, para ver ela correr e entrar no bueiro, essa infância, então, isso me lembra aí, subir em árvore, eu subi muito em árvore, mesmo ali, aqui em São Paulo, em cidade, eu tinha um clubinho com as meninas da rua, os meninos, a gente subia em árvore, ele ficava lá batendo papo, não tem mais isso, não tem, mas assim, nas grandes cidades não mais, especialmente nas grandes cidades, nas pequenas cidades também, está tendo influência da tecnologia, mas nas grandes cidades, eu acho que realmente as árvores estão desaparecendo, então, e a violência, enfim, impedindo isso, agora, ping pong, quem é dessa época lembra, e era ruim, quer dizer, era gostoso o gosto, mas o gosto durava cinco minutos, depois estava duro e sem gosto, a gente gostava era dos chicletes americanos, por quê? Porque eles duravam o gosto muito mais tempo, e eram molinhos muito mais tempo, verdade, e esse, se eu não me engano, ele vinha do tamanho do card, ele era um chicletão, ele não era aquele ping pong pequenininho, isso eu não lembro, ele era um achatadinho, que você comia em lascas, porque era enorme, até onde eu me lembro, posso estar enganado, se eu estiver enganado, quem lembrar também, conta aí para a gente no comentário, eu não lembro, que era desse tamanho, mas devia ser, e aí trocava, enfim, era tipo figurinha, tipo figurinha, e você podia até brincar, como falar das especificações, de um jogador e de outro, que eu esqueci o nome daquele jogo, tem um jogo que é assim, também esqueci o nome, quem lembrar, põe aí nos comentários, por favor, que tem uns carrinhos, que aí você tem que saber a velocidade que alcança, sei lá, quanto é um motor, lembra desse jogo? Nossa, lembro, lembra, não lembro o nome do jogo, gente, lembra aí alguém, nossa, era isso mesmo, era isso mesmo, era uma coisa de memória, quem é que sabia tudo, a velocidade, nossa, meus irmãos faziam muito isso, lembro demais, lembro demais, que legal, que boa lembrança, que gostoso, época boa mesmo, época boa, e agora vamos ao último então, o seu terceiro e último objeto do fundo do baú, boa, terceiro e último, mas não menos importante, essa já é uma outra fase da minha vida, para mim foi um divisor de águas, esse que eu vou mostrar agora, na verdade eu vou até colocar, que é esta peruquinha, esta peruca do Zildo, por que é um divisor de águas? porque durante muitos anos sendo ator, batalhando, eu tive a honra de ser convidado, para entrar no grupo de humor Terce Insana, da querida Grace Janucas, como a gente falou há pouco, isso para mim, eu acho que para o Brasil, já foi um divisor de águas, na questão do humor, na questão até do próprio stand-up, do formato, do formato, boa Lu, porque a Grace sempre bate nessa tecla, Terce Insana não é stand-up, e não era mesmo, porque eram personagens e tal, e para mim foi um divisor de águas, gente, aqui no canal, procura aí na playlist Fundo do Baú, tem entrevista da Grace, e claro que a gente fala, sobre Terce Insana, e o Marcelo também, Mansfield, como eu te disse, também, aliás eu estou atrás do outro Marcelo Médici, você vai me ajudar nisso também. Te ajudo com certeza, amo os três, fiz um espetáculo com o Mencio, chamado Humor aos Pedaços, em que a gente trazia os personagens criados por nós no Terça, foi uma delícia também trabalhar com ele, um gentleman, um cara incrível. E essa peruca, ela representa o Zildo, essa peruca foi o primeiro personagem que eu fiz no Terce Insana, e foi o personagem que me fez entrar no Terce Insana, e mudou a minha vida, em vários sentidos, foi uma época que eu estava, do Zildo, que eu estava conhecendo a minha esposa atual, a Karô, foi uma época em que eu fiz grandes amigos, e foi uma época que, para a minha carreira, realmente deu um boom, eu fui reconhecido como um ator, para alguns núcleos, de atores e atrizes e produtores, que até então não confiavam na minha... No seu taco. Justamente, boa, Lu, no meu taco. Então, assim, o Zildo foi um grande presente, essa peruca eu não tinha, eu tinha só o personagem, que o Zildo é o Graças a Deus, que depois eu fiz durante três anos na Praça é Nossa, mas o grande bordão dele era o Graças a Deus, sou feio, pobre, azarado, Graças a Deus, que era uma crítica, e essa peruca eu ganhei do querido Cabral, que é um grande maquiador, ela foi, na verdade, da Daniela Sicarelli, na época da MTV, ela foi fazer um porteiro, e parece que a pessoa que maquiava, ou fazia o cabelo, ela foi fazer chapinha na peruca, mas essa peruca é sintética, então não vai chapinha, ela queimou tudo. E aí pintou lá para o Cabral, e aí ele tinha lá, eu falei do personagem, ele falou, cara, eu tenho essa peruca aqui, toma, aí me deu. Na hora que eu coloquei, falei, gente, é o Zildo. E aí o Zildo veio, e é um personagem que, como eu falei, mudou a minha vida, como a tia mudou agora também, mas acho que o Zildo foi o percursor. Percursor. E foi para a Praça é Nossa, não é isso, Zildo? Isso mesmo, Lu. Eu fiz durante anos no Terça Insana, ele está no segundo DVD do Terça Insana, no Ventilador de Alegrias, porque o Terça Insana tem dois DVDs, eu estou no segundo, fazendo o Zildo, entre outros personagens, e depois eu fui para a Praça é Nossa, fiquei três anos fazendo ali, foi uma honra também, desculpa, sentar no banco da praça, com o Carlos Alberto e todos aqueles colegas maravilhosos ali do Moro. Fiquei ali durante três anos também, fazendo o Zildo. E assim é a história da peruca. Guilherme, que gostoso estar aqui com você, muito obrigada por ter feito essa busca aí no seu passado, por trazer tanta informação legal sobre você, sobre a sua vida, por abrir o seu baú e seu coração aqui para a gente. Imagina, Lu, eu que te agradeço, sério mesmo, é uma honra estar aqui com você, não teria por que ficar rasgando seda aqui, mas acompanho a tua carreira, como eu falei, acho você ótima, e adorei a ideia, adorei participar aqui com você, e espero que você tenha muitos frutos na sua carreira, em todos os seus projetos. Muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigado. Me emocionei, fiquei feliz, dei risada, foi uma delícia, foi uma delícia. Agora, falando ainda sobre futuro, você já recebeu vários convites aí para a Fazenda, a Conquista, como é que é a Grande Conquista, não sei o quê, será que ainda te veremos por aí também, de repente, experimentar essa outra atividade? Olha, a Grande Conquista... fica te instigando ali, o pessoal fica ali te instigando, faz tempo. Fica, porque o Carelli, o Rodrigo Carelli, ele foi o diretor do segundo DVD do Terce Insana. Foi ele quem nos dirigiu no Ventilador de Alegria e também no outro projeto que a gente fazia no UOL, que chamava Pílulas Insanas. Então, ele sempre, assim, muito delicado da parte dele, sempre lembra do meu nome. Teve uma época em que ele me chamou, há muito tempo atrás, para fazer a Fazenda, e eu topei. Era uma época que eu estava assim, meio ferrado de grana, meio sem nada, eu falei, ah, eu vou embarcar nessa loucura. Porque é uma loucura, não dá para dizer que não é. É uma loucura se eu ficar ali três meses, usando um banheiro com aquele monte de gente, enfim. Nani Pipo, que o diga. Não é? E a Nani também deu entrevista aqui para a gente. Ah, e ela é ótima. E ela fala uma coisa muito interessante, eu só vi a Nani falando que ela é antes da Fazenda e depois da Fazenda. Para ela, deu muito certo, a questão de ter feito o reality. Apesar de ela se referir à Fazenda como algo muito ruim, eu não lembro agora qual termo que ela usa, mas ela usa como algo... É, não era isso, mas tipo isso. Sei, sei, é. Então, não sei. Aí, respondendo mais a sua pergunta, eu não sei se hoje em dia eu iria. Eles já me convidaram para o Power Cup, ou eu e a Carol, minha esposa, mas ela falou, não, imagina, ela é advogada, ela falou, não, não tem nada a ver comigo, não queria. Então, não sei. Se vier um novo projeto que tem a ver comigo e que não vá contra a minha ética e a minha ortodoxia como pessoa mesmo, eu vou. mas, por enquanto, nada. Por enquanto, você está bem onde está, está ganhando o suficiente para estar contente e se manter ali, é isso, né? Não é? É, fazendo meus espetáculos, quando dá, gravo uma publicidade, estou lá de segunda a sexta, tentando emplacar um outro personagem e assim estamos. é uma casa, a TV Gazeta é uma casa que gosta muito de mim, eu gosto muito deles, né? Então, acho que a gente está num casamento feliz ali. Tá ótimo, que continue assim. Obrigado. Agora é para valer. Um beijo para você, obrigada. Obrigada demais. Você é uma delícia de pessoa. Beijo. Gente, é isso aí. Guilherme Uzeda aqui conversando com a gente, que delícia de papo, que emocionante, né? Todo mundo se emociona, né? Vendo esses objetos, porque também isso faz a gente pensar na nossa infância, nos nossos pais, enfim, né? Muito bacana. Obrigada pela sua companhia também. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo antes de ir embora e de se inscrever no canal, porque semana que vem tem mais aqui no Fundo do Baú. E tem muito vídeo aqui para você conferir. Vai na playlist Fundo do Baú. Ó, divirta-se. Tchau, até o próximo. Fundo do Baú.